E aí pessoal, mais uma jogabilidade, Command Conquer, Tiberian Wars, a gente vai jogar esse aqui, Langley AFB, Play Mission, e lá vamos nós, nossa! Essa base de GDI é a última combinação de combinação na área, eliminar as alcançadoras não-forças para tomar controle da base, Unite, atrapa. Coloque o fogo em eles! Unite, perdida. Faça pressão! Sim, senhor, nós vamos manter a linha! O inimigo no âmbito! Fire! Tem gente de umliecer com esses caras! Pode deca dry Dutch equator, tiberian expans Jane Black, bomba bomba, bomba! Ai... Animados dessas violence! Eu tinha achado que os realmões foi descoberto e recuperar mas tempo. Porder a ferram-ferram! Tem dois empolgadores funcionais. Se nós vamos lutarmos daqui, a orca poderia apelhe o apoio das nossas expectativas. Ok. Onde? Man, dê-me uma praia. Ah, mano. Sério? Ah, mano. Sério? O que é isso? Ah, sério? Nossa, que difícil! Não era assim tão difícil. O que é que eu ia fazer? Pera um pouco, pera um pouco. Ah... People ready for action. Insufficient funds. Rifle squad ready. Ah, eu ia fazer alguma coisa. Nossa. A coisa aqui tá tão... Cadê? Cadê? Eu não reparei isso aqui. Repare. People ready for action. Unite on the team. Unite lost. Geras, enforcing rules. They focus. Um, um, um. APC, ready for combat. Missile squad report. Unite squad all ready. Agora... Tremendo. Missile squad ready for combat. Ah... ABC, ready for combat. Eles não estão prontos pra nós. O. Vamos! Preciso fazer tropas, 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 tropas... Ok. Vamos destruir logo essa droga aqui. Aêêêêêê! Pronto! Eu vou aqui embaixo. Para... farmar. Opa! Não! Não! Venha! 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 Unit under attack. Trabalho. Missile squad ready for combat. Pitbull ready for action. Pitbull ready for action. Pitbull ready for action. Chega! Estamos car payoffedillah. Mas isso aí vai usar a drawnção decoccupação de bloco. Eu acho que eu vou lá embaixo. Letra! Existe espéries de ponto com a Duo no luogwarmão. Cal busted. Nombringen-se acess. Vai, está salto! Os inimigos destruindo o mundo Estar no ataque, está perdido. Vamos. Agora, vamos. Devo ver uma cara danzada. Vamos. Granada, Granada, Granada. Yeah, Granada. Tem um um bravador no centro do centro. Inacropriadas brigas. Aí. Ae Ae Ohoho Ok 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 Ae Nod está controlando a área com uma base grande para o norte A base está bem defendida contra atacos de atacos de atacos. Unic, ataca Dê para nós Unic, perdido Um Um allies Lá Ae! Venha para... cadê, cadê? É pra cá Sério, mano? Aaaaaaah Tá tendinho inteiro Ok, sir. Target confirm. Move in on them. Park it there. We're coming. Ready weapons. Stand by for assault. In transit. Operations underway. Give it to them! In transit. Ready weapons. Ah, vamos pegar os... o aeroporto logo. Unit under attack. Hang on. Stand by for assault. Move in on them. Unit lost. Transit. Right there! Unit under attack. Operations underway. Right away. We're coming. Stand by for assault. Fire! Move in on them. Unit under attack. Unit under attack. I got your codes. Target confirm. Give it to them. I got your codes. Take them out. I got your codes. You got your codes. I got your codes. Yeah. What the fuck? Oh. Let's help the commander here take back our airfield. Intelligence data updated. Orca ready, sir. Commander, with the airfields recaptured, call for transport is now online. Call for transport is a unit ability on all infantry in most vehicles, which allows them to call for an ox transport. Call for transport is useful for getting units past natural barriers and ground defenses. A.B.C standing by. Enemy units sighted. Training. Training. On hold. Cancel. Training. Missile squad ready for combat. Cadê o engenheiro? Vamos engenheiro, vamos engenheiro Aê! Aê! Destroys start on the team Ui Personnel Carrier Right away Training Training Unite squad all ready Unit under attack Rifle squad ready Rifle squad ready Rifle squad ready Personnel Carrier Vamos, 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 vamos Nossa, acho meio complicado Tá muito rápido Parque aí Eu lembro que jogava bem Até Você e se bem Sistema on Confirmed Yes, sir Copy that orca is on the way Yes, sir Comissioning attack Unit lost Negócio é atacar Pelos ales Ae Ae Pc ready for combat Orca pilot Confirmed Moving in Unit under attack Unite Enemies being Engage Ae 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 Próximo dia. APC, preparo para combate. Próximo dia. Próximo com isso. Próximo dia. Próximo dia. Unido está em atalho. Próximo dia. 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 Segure a estrutura. Estamos prontos? Cadê? Cadê trapas? Trapas. Vou colocar aqui. Vamos, pessoal. Unido está em atalho. APC está em frente. Vamos lá. Vou deixar minhas trapas aqui. Unido está em frente. Vamos adaptar de avião. Afermative. Orca em flight. Yes, sir. Unit lost. Enemy base sighted. Attack is a go. Apoji target. Target acquired. On our way. Stabilizers engaged. Copy. Unit under attack. Keep your weapon ready. Clear for garrison. Yeah. Harvester under attack. Oh, oh, oh. Alguém está atacando aqui meus Harvest. Personnel carrier. No, 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 no. Tiberium field depleted. Unit under attack. Stalk unit detected. No, 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 no. Mais trocas, mais tropas, mais tropas. Training. Harvester under attack. Urukus, quem é que está atacando aqui? Cadê? Eles não estão prontos para nós. O apoio da área. Segurando a estrutura. Atenção. Aqui. E aí, missile squad. Grenades prontas? Easy. Aê. Grenades squad, tudo pronto. Orca pilot. On our way. Got it. Got it. Got it. All systems go. Enemy unit sighted. On our way. Harvester under attack. Rifle squad ready. Confirm. Airways clear. Commencing attack. Hehehe. Continued. Unit under attack. Missile squad ready for combat. Rifle squad ready. Tem algum filho da mãe que está atacando por aqui. Squad ready. Grenades squad ready. Clear for ears. Cadê o? Missile squad ready for combat. Find a way in. Training. Grenades squad ready. Não, não dá. Rifle squad ready. Enemy unit sighted. Route support. Um... Missile squad ready for combat. They're not ready for us. Rifle squad ready. We'll just walk on in. All right, guys. Grenade squad all ready. Easy. Missile squad ready for combat. Rifle squad. Affirmative. APC, what's the plan? Park it there. Yes, sir. Rifle squad ready. This way, rifle squad. Orca here. Orca in flight. Affirmative. Copy that. Orca on the way. Nice and easy. Orca in flight. Copy. Moving in on the target. Do it under attack. Take it out. Release the rocket. Ae. Harvester under attack. Quem é que tá atacando? Ah, é esse filho da mãe. Cadê? Ah, destruiu. Beleza. Beleuza. Training. Unit under attack. Training. Unit under attack. People ready for action. Training. People ready for action. Insufficient funds. Pilote responding. Copy that. Orca is on the way. I'm going to the right. Airwalk. On our way. Stabilizers engaged. Nice and easy. Copy that. Orca is on the way. Copy. Attack is a go. Unit under attack. Take it out. Ah, moving in. Um, um, um. Um, um. Uh, um. Hum. Uh, uh. Oh, uh. I'm going to the right back. O, uh. Oscar suicida daqui. Ah, uh. Uh, uh. Um, uh. Oh, yeah. Ataka, Ataka, Ataka. Tá, volta cá! Não vai dar pra capturar, né, mas... Tá vindo tanto inimigo que... Mano, não vai dar pra capturar, não. Não vai dar pra capturar, não. Vem! 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 Cabo! Que beleza! Missão accompli. 20 e 30 minutos. É, deixa eu salvar aqui, ó. Gameplay. Vou salvar como tempo. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like e comente. Compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!